E aí funk insano, e essa semana insana aí Só tô esperando o lançamento pros bico copiar De bike de Havaiana na quebrada Ela passava de poste e dava risada Zoava com a minha vida de MC Mestre de cerimônia que não vai conseguir Mais um andarilho, um andrade Sempre fui muito persistente Que já fez quase de tudo pra ver minha mãe ficar com o TED Depois de anos de rima, agora tô sussurro Quando ela passa eu tô montado 1R1, mudança de vida, sabe como é Agora vive espalhando que ela é minha mulher Tá espalhando pra toda quebrada que agora é minha mulher Nós fogueta e mete o pé Fogueta e mete o pé Na antiga você me esnobava E hoje em dia é nós que não quer Os menó te deixa a pé Os menó te deixa a pé Tô montado no carro do ano contando as nossas Com várias mulheres Os menó te deixa a pé Fogueta e mete o pé Na antiga você me esnobava E hoje em dia é nós que não quer Os menó te deixa a pé Os menó te deixa a pé Tô montado no carro do ano contando as nossas Com várias mulheres Isso é pra ela que nunca botou uma fé Chamava pra perto de mim ela me dá no pelé Essa mina que é muito exibida só porque tá de poste Hoje eu tô de evoque estrangeira porque nós é o corre Nós é o corre da grana, corre das gamas Corre pra pegar as damas E outros corre de nós E outros corre de nós Peraí, 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 peraí genino Tem como soltar de novo a base? Sabe por quê? Nós fogueta e mete o pé Fogueta e mete o pé Na antiga você me esnobava E hoje em dia é nós que não quer Os menó te deixa a pé Os menó te deixa a pé Tô montado no carro do ano contando as nossas Com várias mulheres Os menó te deixa a pé Fogueta e mete o pé Na antiga você me esnobava E hoje em dia é nós que não quer Os menó te deixa a pé Os menó te deixa a pé Tô montado no carro do ano contando as nossas Com várias mulheres É o DJ Nilo Neguim